1, 2, 3, 1, 2, 1 Já faz três dias que eu coladreio esta tropa Que vem mermando quase chegando ao destino Eu sou cavados no rastro da gadaria Nas alegrias bocas de um campesino Só mais uns dias e a tropeada se termina Me guarde a plata para os que rondam madrugada Empurrando bois nos encontros dos cavados De longe os galos prenunciam a morada De vez em quando um sapo cai chamando a pouco Um índio torre abre o peito e atropela Um cuscubaio se revolta e garroneia E o boi coiceia e tampou volta se entrevela Tranqueia o gado parejando água cedo E vem se armando lá pra as mãos da orienta Abre-se puxos na culatra e lá na porta E o vento apronta e o vento apronta E o vento apronta a mar e de um mar de sal Um grande abraço para os amigos da oficina da música Muito obrigado por esse som maravilhoso, hein, Ronaldo? Valeu! Troveja longe o raio plancha na terra E a manga da água já branqueia o corredor Encharca o pocho e a alma de quem tropeia Se o tempo é feia para os lados do chovê Não vejo a hora de pintar essa jornada E voltar para o rancho que ergue no meu lugar Já imagino a minha linda na janela Sonhei com ela e pra ela vou voltar De vez em quando um sapo caixando o amor E o índio todo abre o peito e atropela Um pisco o banho se revolta e garroneia E o boi coiceia e dando roupa sempre vela Tranqueia o gado farejando um aguacê Que vem se armando lá pras banda orientar Abre-se puxos na culatra e lá na ponta E o vento afronta parejando o bastiçal E o vento afronta parejando o bastiçal E o vento afronta parejando o bastiçal Obrigado, Sr. Gabriel Obrigado, Sr. Gabriel